Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Minecraft depois de um tempão numa série aí digamos bem especial né uma série eu tô com um convidado aí especial na minha série dizer ele que é um profissional de Minecraft tá nunca morre sabe fazer tudo no jogo entendeu ele que deu dicas aí para Vinícius 13 e Companhia Limitada a ele que é o mentor aí todo esse pessoal aí nada mais nada menos do que Guilherme meu filho fala oi filho e aí ele falou assim que ele vai ensinar todo mundo a jogar Minecraft tá o Guilherme ele é uma criança tá para quem não sabe ele só tem 9 anos de idade tá acabou de fazer 9 anos aí então ele é uma criança tá então pega leve aí galera tá ele vai ensinar vocês a jogar Minecraft quem não sabe tá bom então ele que vai guiar essa série aqui tá do começo ao fim eu tô aqui como um mero sidekick dele né eu sou o ajudante dele aqui na série né e tô aqui só para ajudar ele então ele que vai dar as dicas ele que vai falar o que deve ser feito tá aí a gente só vai seguir tá então deixa aí nos comentários aí se vocês querem deixar alguma dica para o Guilherme se ele deixou passar alguma coisa tá então vamos lá filhão vai lá aqui que é a primeira coisa que tem que fazer quando entra no Minecraft bem você tem que fazer ou quando você entra no Minecraft é pegar madeira que for em um bioma tipo assim queio de árvore assim mas se você estourar no deserto você vai ter que pegar as folhas tecas que já vai vir em um graveto e depois você não mas pera aí a gente não tá calma calma a gente não está no deserto filho é eu sei mas essa dica aí é muito avançado você tá muito avançado para gente a gente não sabe jogar você tem que ir com calma tá tá tem que ir com calma então vamos lá a gente tá nesse bioma aqui a gente saiu aqui ó a gente saiu aqui que bioma é esse aqui caramba eu esqueci e caramba e agora não sei mas é o biomas lá eu não me lembro que bioma é porque eu não sei muito qual é o bioma você não sabe você apertar F3 aí não aparece que bioma que tá tá calma aí deixa eu ver e aí que tá no bioma ali isso e que bioma que é esse traduzindo eu não sei que que bioma que é não sabe então tá bom tá então vamos lá então o que que a gente tem que fazer a primeira coisa aqui eu tô vendo que você tá com madeira na mão aí para que que serve então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a madeira de uma árvore certo vou pegar tô pegando vai falando pega se você se você quiser você pode pegar uma ou mais eu recomendo mais porque dá para você já fazer um graveto já dá para você fazer as ferramentas então você viu se você adotou um negócio diferente no Minecraft a gente tá na versão só para avisar a galera aí né nós estamos jogando aqui na versão 1.18.2 tá eu estou com o optifine instalado e com um pacote de texturas chamado qual é o nome filho e talvez era Mizuno 16 não é isso é isso Mizuno 16 que é esse pacote aqui que dá essas texturas aqui para o jogo tá é um pai ó filho acho que tem tem alguma coisa ali na frente ali ó é abóbora não é lá na frente é abóbora é abóbora é abóbora olha só aí você só aí como tem as galinhas hãn mostra para o pessoal como tá galinha como tá galinha é é um galo né olha um galo agora não é mais galinha pessoal agora é galo é um galo e tá me olhando tá me olhando tá gostando muito não então então aí filho você notou que agora dá para minerar de bem mais longe olha a distância que eu consigo minerar ó eu consigo minerar daqui ó mostra aí da onde você consegue minerar para eu mostrar ó cadê você tá minerando onde olha a distância que ele tá minerando agora caramba vamos pegar as abóbora ô pai pega as abóbora não é comida é verdade é abóbora é comida comida e semente não é é mas em comida e semente ok certo eu botei a abóbora então ô pai vamos continuar o negócio que negócio ué no ô hãn é sim ué vamos continuar ah é tem que continuar ah é verdade então beleza tem madeira o que a gente faz com a madeira vocês ó depois vocês apertam a tecla e e coloca a madeira em algum lugar de fabricação depois vocês vão ver que vai aparecer uma madeira do lado as tábuas né é as tábuas isso olha lá fiz tábuas beleza você você vai pegar uma tábua e ela já vai vir com quatro aí se você pegar mais 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 até chegar no final enfim você vai ter que apertar até chegar no final agora eu tenho vinte tábuas de cara mesmo de bétula isso aí depois vocês vão lá vai em fabricação de novo segura o mouse e preenche tudo e pega a bancada de trabalho ah igual eu fiz aqui né eu já puxei a bancada de trabalho pra minha mão já já tô com a bancada de trabalho na mão beleza vocês fazem de novo a mesma coisa só que sempre é dois quadradinhos mas tipo assim não faz diagonal faz reto que aí vai dar o graveto ah tem que fazer mais coisa ainda ah fazer reto né assim entendi graveto beleza aí depois vocês colocam a bancada de trabalho no chão e vocês fazem assim vai ter mais três quadradinhos coloca dois quadradinhos ahm botar a bancada no chão né é bom botar a bancada no chão aí vocês só podem preencher duas casas só que tem que ser embaixo então mas tá mas peraí filho tudo bem tá eu entendi mas e esse livrinho aqui que tá do lado aqui ele não mostra todas as receitas que dá pra fazer sim ele mostra então não é mais fácil clicar nele e já fazer direto o que tem pra fazer é porque essa dica aí que você tá dando é uma dica antes de ter esse livro né oxe pai olha isso ah cerca de bétula meu Deus tá muito mais bonito é porque o jogo tá bonitão né com esse modpack aqui né é verdade esse pack de textura na verdade ó tem um ovo aqui eu vou pegar ô filho mas a gente não tá demorando muito não pra fazer as coisas porque eu tô vendo que o sol já tá indo embora já não acontece coisas aqui a noite não é verdade então vamos lá então gente o que a gente tem que fazer primeiro aqui não é bom fazer uma picareta é isso né sim tem que fazer uma picareta e uma espada aí depois se vocês fizerem uma espada e isso mas nem precisa fazer a espada né a espada de madeira um machado mas espada de madeira e machado de madeira nem vale a pena né não é melhor fazer só a picareta e pegar a pedra é porque aí vai que eu não acho pedra assim até o se pôr do sol e aí eu não consigo né posso te dar uma dica de como achar a pedra é só que cava pra baixo não se você não não se cava pra baixo do minecraft né filho como é que você vai dar uma dica dessa aqui ó vem até aqui ó por exemplo vem aqui ó ó por exemplo aí como é terra aí ó a gente pode colocar a bancada aqui de novo ó e fazer uma pá ó lá vou fazer uma pá que a paz aqui ó achou já a pedra já achei aí tá vendo a pá cava mais rápido terra né é olha lá aí com a pá eu consigo cavar a terra rapidinho aí ó oxi porque eu não pego ah tá porque eu não pego a pedra tem que ser capicareta de pedra né pra cria capicareta de madeira né pra ser mais rápido não é isso sim isso tá meio escuro aqui dentro né filho tá certo isso hum não vamos sair aqui então aí se vocês não tiverem o gravete suficiente ó o que eu encontrei aqui ó tem um negócio preto aqui na parede esse vai pra quê ah esse daqui é carvão ele serve pra você ele serve pra você colocar na fornalha e esquentar a sua sua comida sua comida é sua comida e seu deixa eu te fazer uma pergunta com esse carvão aí não dá pra gente fazer um negócio pra iluminar aqui dentro não? ah é? dá pra fazer tocha hum então vamos lá gente ó a tocha é simples vocês só colocam um graveto embaixo filho não é mais fácil usar aqui ó o negócio aqui do lado aqui que mostra as receitas é verdade é porque eu tô esquecendo ó como eu não tenho o graveto então não mostra pra mim como eu não tenho o carvão então não mostra a receita pra mim né é ah não mostra sim não alavanca não mostra não ó anoiteceu filho anoiteceu calma aí é verdade anoiteceu e agora a gente vai ficar aqui vacilando não calma aí que eu primeiro né tenho que fazer a tocha pronto eu tenho uns graveto aqui ó deixa eu fazer aqui umas ferramentas de pedra ó fazer o machado de pedra calma aí pai já tô colocando fazer a espada de pedra pai vamos expandir um pouco essa base né que não tá muito pequena oi olha que bonito que tá o jogo com esse negócio ó essa tocha é bonita é verdade ó pai você tem mais graveto aí deixa o pai pegar mais um pouco de madeira aqui pra fazer uns graveto deixa eu ver eu só tenho dois por quê não vou pegar madeira aqui ó essa distância nova de mineração ficou interessante viu eu gostei ô pai oi aproveitando acho que eu vou fazer uma porta uma porta é a porta não vai vai ferro na porta oxi como assim ferro não sei tô perguntando ué eu tô falando aquela a porta de tem algum bicho aqui não tem não vaca ah tá ó lá gente a vaca ali em cima filho cuidado não fica rodeando aí não que olha você já colocou uma caixinha aqui dentro vai ser a nossa casa aqui é quanto né hum vamos ô filho você já tá você já tá com bigode já pô é já passou já passou mais de 30 anos aqui já tá tá então eu tenho machado de pedra eu tenho espada de pedra aí eu preciso da picareta de pedra né trocar aqui a picareta de pedra e uma pá de pedra que não dá pra eu fazer ainda porque acabou meu gravito gente aqui ó quando vocês estiverem batendo em algum mob você tem que esperar ó tipo assim você vai bater só que tem que ser com o mouse vai bate aqui em mim tem que ser com o clique do mouse só que vai ter que esperar aparecer o mais de novo né é aí aí você tem se você tem que apertar com o botão 1 do mouse ó botão esquerdo né eu coloquei as abobras aqui sem querer ô pai mas você sabe como o pai o jumbi não arrebentar a porta hum então você já coloca uma porta fechada opa desculpa você coloca uma porta fechada aqui ó aí você você abre ela e ela vai ficar tipo assim com a aparência de fechada o jumbi vai tentar entrar mas o ele não vai conseguir então cadê cadê a porta calma aí né eu vou minerar aqui minerar não minerar 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 madeira hum na verdade pegar madeira cortar madeira cortar madeira é cortar madeira ah mas me corte eu tenho um monte de madeira aqui o que você quer fazer porque eu tava pegando com a pitareta me explica o machado o machado é melhor pra pegar madeira o machado é melhor pra pegar madeira o machado é melhor gente por quê desculpa hein opa que susto hein pensei que era um mó então então por que se você ir com o machado que não seja como mesmo que não seja calma aí pai eu vou fazer aqui a porta eu posso fazer quer que eu faça não já fiz já já fez vou fazer três aqui vou ficar na mão com elas calma aí errado tá errado sim foi errado aqui a minha calma aí vou ter que fazer aqui coloca aqui calma aí pai com licença tá ae ô caramba agora isso aqui foi errado já tá errada usa o usa o machado o machado filho que é de madeira que é o mais rápido ae ô pai agora essas duas portas elas tão abertas só que pra você ela tá fechada então o zumbi ele vai ficar parado assim ele não vai conseguir arrebentar a porta só se a porta estiver assim aí ele vai fazer assim ó ele vai tentar arrebentar a porta só que ela já tá ela já tá aberta não entendi o zumbi não entra desse jeito? ele não entra desse jeito pai você sabia disso? não não sabia não ele não entra ah que legal interessante né porra sabia não você não sabia? não todo dia jogando Minecraft você não sabia? não não sabia eu sou novato eu tô aprendendo com você então quem tá conduzindo a série é você tá só pra te avisar eu tô aqui só de ajudante é pra escavar aqui mais pra abrir um buraco? é vamos abrir um buraco e o bom é que a gente tá expandindo nossa base né o bom é que a gente tá expandindo nossa base ah é então qual que é o próximo passo aqui? agora a gente já tem umas ferramentinhas melhor a gente já tem uns negocinhos aqui qual que é o próximo passo? hum gosto muito não seria interessante a gente ter umas camas? hum verdade precisamos de de ovelha ovelha? por que? sim pra fazer a cama precisamos de três ovelhas hum a gente precisa de três lã então sim e aí cada ovelha dá uma lã hum você quer sair pra passear a noite? é não tem ó tem uma vaca aqui será que não tem ovelha aqui perto? é verdade ô pai hum eu vou te falar um negócio hum você sabe que a lava e o e o pecto são quase a mesma coisa só que diferente né porque o cacto ele consegue até destruir uma bad rock hum se você jogar tipo assim apertando o que? no cacto ele ele sobe o item né? ah não ah verdade vamos sair pra dar um rolê opa opa o creeper o creeper volta o creeper cadê? olha ali ali aonde? o creeper tá andando ali aonde? ah vi jogou ele pra cima de mim aí matou matou sem explodir ô pai só por pouco você viu? você viu? foi verdade sabe mas tem que ter cuidado sabe que tem que ter cuidado? tem que ter ah não tem que ter cuidado e eu não tô te ouvindo direito você tá cortando seu microfone aí vixi mas ele tá cortando? é porque você tá você tá começando a ficar muito muito empolgado vixi dá pra andar em cima da porta? é porque a porta é como se fosse um bloco aí né? é verdade as portas aqui é como se fosse um bloco papai eu pensava que a porta ela iria fechar assim ó que na verdade ia abrir né? que ela tá fechada tá mas a gente tá muito tempo parado aqui filho o que a gente tem que fazer? hum já vamos ter que pegar lã e a lã vem da ovelha tá então a gente tem que ir atrás de ovelha sim eu já tô aqui atrás de algumas ovelhas em cima como é que a gente faz pra marcar aqui esse lugar pra gente saber onde que é pra gente voltar depois porque senão a gente vai se perder é verdade como é que a gente faz pra marcar? de um mapa hum precisamos de mapa de um mapa? aham só que a gente não tem cana de açúcar suficiente hum pra que que serve a cana de açúcar? pra fazer os mapas o mapa direto com a cana de açúcar? é dá pra fazer o papel mas o mapa eu não tenho e se a gente fizesse uma torre aqui ó calma aí nossa o que que é isso? e se a gente criasse uma torre aqui assim ó olha isso eu tô aqui embaixo eu acabei de vir aqui pra baixo pra um negócio hum e isso daqui ó é granito ó ó o pai levantou aqui um uma torre aqui ó pra gente conseguir ver melhor em volta peixe mario o esqueleto pegando todo é eu tô vendo é porque tá amanhecendo né será que eu consigo pegar? tô te vendo daqui ó tô te filmando ih cai uh uh fiquei com meia vida nossa pai ih ih morreu dá tempo dá tempo dá tempo me lembra de um fez de meus itens cadê o mestre do Minecraft? papai eu falei que eu não sou mestre tá bom cadê você? eu tô aqui pum caí na água eu tô com um coração e meio um coração e meio? é eu caí na água ó eu tô perto porque eu tô vendo aqui o minha picareta meu Deus ele drogou o ar deixa eu providenciar aqui uma carninha aqui olha aqui olha aqui meus itens pai tá tudo no lago conseguiu pegar tudo? tô pegando ô pai imagina se tivesse um bicho sem lápis azul imagina se tivesse um bicho aqui se ele pegasse todos os itens que caísse no mar nunca me devo ver até matando tá vamos lá eu tenho eu tenho uma carne aqui ó meu Deus pai olha aqui o Enderman ele tá de calça ele tá de calça? tá de calça pai deixa eu providenciar aqui um forninho aqui pra gente fazer uma comida pai ô gente ó se vocês acharam um Enderman se vocês acharam um Enderman nunca olhe o olho dele pois ele pode ele pode te matar ah a dica é só você fazer assim cadê você pai? ó olha aqui gente pra mim a dica é só vocês fazerem assim pra você não ver ele olhar pra baixo é olhar pra baixo parece que eu tô olhando pra cima né porque dá uma ilusão assim então agora gente deixa eu pegar uma carne aqui que eu tô com pouca vida que eu quase morri aí pronto tá mas amanheceu filho vamos sair daqui vamos sair vamos pegar uns coisas vamos ô pai sabe qual foi a minha sorte? hum que seu azar né porque você morreu vamos pra cá foi azar e sorte eu me mutei cadê tu? tô aqui ó 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 vem comigo vem comigo vamos procurar umas ovelhas que a gente precisa de cama galo tem galo aqui mais galo a gente precisa de ovelha bora oveja 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 vixi Maria peguei um caminho de árvore aqui mas consigo passar meu macio ó 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 vai depois vai morrer de novo né ó ó ó já matei ó ó ó ó ó não é melhor usar o machado? Ele não é mais forte? ó ó ó acho melhor a nossa tem ovelha preta aqui agora ó 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 o buraco presta atenção eu vi tem água tem quanto de vixi Maria você tem quantas quantas lãs você tem aí? deixa eu ver tenho duas ah é? sim só duas? só duas? só duas? sim não tem uma? não ó 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 vou pegar essa água aqui ó pra minerar ó ó mas a esponja não tá meio longe não pra fazer a esponja no jogo? é verdade você tá precisamos minerar rápido o carvão aqui embaixo não filho mas vamos procurar outro lugar vem pra cá vamos atrás das ovelhas vamos providenciar a nossa cama calma aí ó pai eu vou ali rapidão e já vou chutar aqui nessa caverninha vou ver se eu acho alguma coisa você mergulhou? mergulhei e você vai aonde? vou tentar ver se tem alguma coisa calma aí deixa eu pegar aqui pro gênio aí vou voltar lá o burro é mas eu espero que não tenha afogado né porque a mojana vem falando afogado ó ó tem diamante aqui mas eu não consigo diamante? caramba não sério pai eu vi o diamante ah é? deixa eu ir lá ver deixa eu tentar ver vamos lá ó aqui ó cadê? isso aqui é diamante? ah não sabia não eu achei que era calma aí pai é minha boia eu vou morrer eu vou morrer pronto vamos sair daqui você tá com quantos? com quatro vem vamos vem vamos pirulitar bora bora calma aí pai que meu coisa aqui tá coçando pronto bom seu coisa aqui tá coçando? ah tá mesmo bora 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 chegar até o fim do minecraft até o fim do minecraft é terminar o minecraft ô louco e tá muito longe o fim do minecraft nossa você não sabe é pai você pegou a lã preta peguei falta uma lã pra eu fazer uma cama deixa eu cadê pai tá só daqui mesmo filho não tá dando pra te ouvir direito vou ter que trocar seu microfone tá muito ruim o que é isso? foca não ó isso aqui não é carvão que você falou? oxe ferro bruto pai eu já tenho ferro tem ferro? isso aqui é ferro olha é ferro cadê? parece coração hum calma aí é por causa da textura é diferente a textura calma aí pai vem cá vem cá tem ferro lá dentro então porque eu vi um arranhado é você sabe que agora no minecraft vale muito mais a pena você explorar né pra conseguir o minério do que ficar minerando em linha reta né você sabe né ô pai olha calma aí deixa eu matar isso aqui se você der um crítico com machada é uma só filho um crítico? é o crítico é você pular e quando você estiver caindo você bate no bicho é verdade aqui ó a ovelha aqui ó dá um pulo quando você estiver caindo você bate nela calma aí ô pai eu vou pegar aqui um negócio pequeno ó pegar o que? vem cá vem cá peraí que eu me prendi aqui opa vem cá tô indo meu Deus do céu oi meu Deus vem cá então você sabe desse lugar aqui que eu falei onde tinha diamantes mas era só uma trollagem hum então sabia que eu vi um arranhado então é ferro? não filho mas não dá pra escavar filho tá embaixo da água volta pra cá vamos voltar lá na casa agora a gente dá pra fazer cama não é verdade dá pra fazer cama nossa pai tem bebê zumbi ali dentro da água vai besta cadê a casa? tá aqui ó por aqui como é que você sabe? ué a gente não veio por aqui? não sei não sei não sei de nada só tô só tem que só lembrar o caminho da casa essa é a dica que você dá? aham se vocês quiserem vocês podem tipo assim se vocês tiverem uma região muito perto da sua casa vão assim e vocês não eu já vi onde tá a nossa casa que eu fiz a marcação eu também vi pai eu cheguei primeiro então gente é melhor vocês construírem uma uma linha reta lá em cima como se fosse uma localização ah é? aí se vocês quiserem pode ter mais só que não não estão lá duzentos e como eu mesmo duzentos e quarenta duzentos e sessenta não me lembro não entendi nada que você falou filho mas eu vou colocar a carne aqui pra assar eu vou colocar eu tenho quatro lã eu vou colocar a lâmpada brincadeira tô fazendo com madeira devia ter feito com carvão né tem carvão já sabe o que eu posso fazer? deixa com madeira mesmo oi eu vou fazer calma aí será que tem como fazer isso aqui? pegar toda essa madeira aqui fazer alguns gravetos caramba pai eu tentando fazer porta de pedra fazer alguns gravetos aqui e providenciar ah não voltava só uma minha cama né minha cama minha cama papai olha agora dá pra fazer um quarto pra gente pronto agora eu tenho cama posso pôr a cama onde? onde você vai pôr a cama? vou deixar você pôr a cama opa sabe o que eu vou fazer? então eu vou cavar um pouquinho pra cá e eu vou calma aí cadê minha socha? eu gastei? ah não eu tenho três ó joguei minha cama aí pra você tá com você minha cama onde é que você vai pôr? ah? onde é que você vai pôr? calma aí você quer o decorador aí é verdade calma aí que eu vou fazer aqui um espaço pra dormir fazer o que? um espaço aqui pra dormir hum meu Deus do céu quanta pouca vida não pouca vida não né pouca fome não tô com fome já no jogo ó aqui ó tem carne aqui ó vou jogar pra você aí fica aí cadê você? ih aqui ó falei que eu vou colocar pra valeu pai eu tava morrendo aqui já você não tem nada de carne aí pra colocar no forno? ah verdade eu tenho mas calma aí eu gastei tanto quase no meu carvão tem lá já ah tá tem que colocar em madeira lá dá pra fazer com madeira olha o que tava acontecendo eu tava comendo um negócio ah tá é verdade não tá muito baixo esse teto não da nossa casa? é verdade e se a gente dormir agora já era ó a gente já tem um ponto de coisa ponto de coisa oi o tanto de carvão que eu achei aqui? tá bem nossa moleque tamo rico de carvão rico de carvão? achei muito carvão aqui ó já tô fazendo quarto aí boa aqui peguei um monte de carvão pra gente vou colocar já aqui na fornalha vou trocar aqui ó trocar isso aqui por carvão nossa filho você tinha um monte de carne tá anoitecendo de novo tá anoitecendo de novo deixa eu ver olha já tem até porta ó vamos dormir vamos dormir vamos eita vixe Maria tá roncando igual a sua mãe ficou legal hein ficou legal hein o quarto hein filho ficou bom dormimos já outro dia e agora filho a gente já tem aí uma semi casa tem comida qual que é o próximo passo agora? hum eu tô pensando mudar um pouquinho até a sua casa eu não acho que tá parecendo tipo assim acho que nem alguém não conseguiria entrar dentro da nossa casa tá muito baixo? muito baixo ó tá qual é aquela fobia mesmo que as pessoas tem medo de passar por um lugar baixo? lugar baixo? na caverna? ah esqueci fobia de passar em lugar baixo? não lugar apertado claustrofobia claustrofobia é isso isso daqui é tipo claustrofobia só que no Minecraft é deixa eu pegar aqui a minha pá eu achei que eu tinha feito uma pá de pedra mas não fiz não deixa eu fazer aqui tá fazendo aí? vou fazer a minha pazinha de pedra agora você tá mostrando o pessoal como faz a minha pá ainda bem né ah você vai aumentar ainda mais a altura? é tá muito tá ó aqui ó que altura você vai deixar? assim vixi vixi calma aí calma aí vamos caçar aqui ó e vamos tampar ali fora de novo tá você abriu um buro você tá você tá um engenheiro meio estranho viu você tá abrindo os buracos aí na casa pô aí melhorou? casa de terra precisamos fazer uma coisa né aí ó tem iluminação natural nossa casa é verdade tem é um projeto arquitetônico aí ó praticamente é natural ou artificial? essa aqui é natural porque você fechou era a luz do sol natural é verdade eu acho que eu vou e se a gente abrisse aqui ó calma aí olha aí ó a iluminação natural ah verdade só que aí um bicho pode entrar aqui né a gente tem que arrumar um bloco que passa a luz qual bloco que passa a luz? calma aí calma aí vem cá vem cá calma aqui pra cima de novo ó olha o que eu vou fazer é tipo assim pinge que você fala no quarto dormindo aí isso daqui acontece ó tô dormindo bom eita pomba aqui é um mob tampou? aqui é um mob hã? tampar com lã aí fechei com lã meu Deus tá seguro agora a lã é bem resistente sério? não é nada eu não achei que é mágoa? então filho beleza ó agora a gente já tem uma casa né um projeto de casa a gente depois pode dar uma arrumada nela melhor né mas a gente já tem aonde dormir tá e agora qual que é o próximo passo? Gui? não tô te ouvindo meu Deus do céu e agora? você não sabe qual é o próximo passo? não a gente não deveria ir atrás sei lá de por exemplo alguns minérios melhores? hum verdade é porque calma aí pai tô calmo tô calmo vou tampar aqui o pé da casa imagina esse mod aqui de noite depois de três noites ela começa a cair a terra aqui em cima certo aí quando a gente aí imagina quando a gente acordar aí quando a gente acordar tiver todo cheio de terra aqui na casa vixi Maria falta muito hein pai você pode me ajudar aqui? ah você tá fechando com ah entendi você tá fazendo um telhado sim oh pai o que a gente pode fazer também? hum a gente pode procurar por um cachorro porque eu tenho outro procurar por o que? por um cachorro Não entendi, filho. Tá cortando. Eu vou procurar por um cachorro. Um cachorro? Pra quê? Porque eu tenho um, a gente pode renomear ele. E quando a gente tiver um mapa, você esqueceu que... Nossa, já fiz madeira. Deixa eu cantar aqui, então. Eu já fechei o teto inteiro. É, já fechou o teto, né? Então eu tô fechando aqui um lugarzinho. Ah, você tá fazendo revestimento de madeira. Nossa casa é chique. Tá gostando? Boa, pode fechar aqui também? Que? Pode. Entendi agora o que você fez. Tá rebocando a casa. Ok. Mas não morrou que eu coloquei, ó. Entendi agora, filho. Agora fez sentido. Ixi, meu Deus. Olha, pai. Lenhador. Ganhou a conquista? Hã? Por quê? Tem que conquistar o Lenhador? Não sei. Tô perguntando. Nem eu. Tá. Colou, senhor. Tenho mais um pokor. Vamos vir aqui. Pegar mais madeira aqui. Também peguei. Peguei 28. Oxe, pai. Mas calma aí. Tô calmo. Esse é tão bom nosso lugar de mineração. Ah, a gente vai minerar a partir da casa? Não é melhor a gente entrar numa caverna? Agora, nessas últimas atualizações do Minecraft, não é melhor procurar por cavernas? Então, pai. Mas vem cá, ó. Por que você não deixa o negócio aqui aberto, ó? Que negócio? Aí a gente coloca uma portinha, ó. Pra uns magrinos de casa. Cheio de graça, né? E aí a gente vai pra onde aí? Pra uma caverna aqui embaixo. Ah, então peraí. Então eu tive uma ideia. Então aí vai ser a nossa entrada de mineração? Ah, que susto. Por que era uma caverna? É, porque eu cavei aí pra pegar carvão. Então peraí. Então eu tive uma ideia. Peraí, peraí. Deixa eu fazer escadas. Peraí, você já viu aquela cidade lá onde você já nasceu debaixo da My Stronghold? Nossa, embaixo da onde? De My Stronghold já? Filho, você não pode falar em inglês porque senão tem gente que não entende. É verdade. E como é mesmo o templo lá? Não sei, não sei. Não sei. Você não sabe em português o nome? Ah, não. Calma aí. Eu não sei como é. Tem que saber, filho. Você tem que saber em português e em inglês. Tem gente que tá assistindo que não sabe como é que é em inglês. É a Fortaleza? É a Fortaleza. Pai. Oi. Peraí, deixa eu fazer um pouco aqui de graveta aqui. Olha isso. Olha isso, pai. Você tá ouvindo esse barulho? Tô ouvindo. Ó. Ó, eu fiz 45 escadas. Ó, pai. Olha. Estou melhorando a porta com a espada. Tá. Beleza. Então, a gente tem nosso quarto já aqui. Já que é todo de pedra. Certo? Aqui é a parte aqui onde... Eu não sei o que que é. O que que é essa parte aqui? Não sei. Nossa, já tem o 74 de pedra e agulha, pai. É a sala. Né? Aqui é a nossa sala. É. Ah, você já tá aí embaixo, já? Então, peraí, filho. Ó, eu tive uma ideia, ó. Vou abrir aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, aqui vai ser o nosso local de mineração. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou descer aqui escavando, ó. Tô usando uma técnica milenária aqui de descida de escavação. E aí, eu sempre tô seguro pra não morrer. Sempre um lado vai ficar disponível. Nossa, tá muito escuro. Tá muito escuro. Tá pra quem conhece, né, que não, vem. Eu falei no comentário, quem conhece, né, que não. Gui, 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 Gui. Você tem que falar mais devagar e com calma. Tá. Pai? Oi. Pai, você pode vir aqui rapidinho, pro pessoal ver? Tá, peraí, deixa eu botar a escada do lado certo aqui, ó. Vamos conhecer em back room. Ó, você já tem a escada? E ela é 3D. Ih, caí. Acho que eu coloquei a escada do lado errado, né? Não colocou, ó. Claro, tá, né, pai? Ó. Meu. Aí, pronto. Ó, fica bem aqui nesse lugar que eu tô. Aonde? Aqui, ó. Fica assim. Aí, olha pra onde eu tô olhando. Tô olhando. Aqui, ó. Olha pra mim. Tô olhando. Agora, pode parar de olhar pra mim. Pessoal, vê se vocês conhecem o lugar. Se vocês conhecerem, ó. Que eu já acabei de falar back room. Coloca aí nos comentários, hein? Back room? Back room, pai. É uma lenda que ficou muito conhecida no mundo inteiro. Não sei em que mundo. Ah, esse mundo... O mundo real, né? Da realidade. O mundo real da realidade? É o mundo real. O mundo que a gente vive. Nossa, aqui tá muito escuro. Eu preciso de umas tochas. Tem tochas aí? Tem. Calma aí que eu vou fazer aqui. Guilherme, meu filho. Você tá enchendo a casa de tronco? Aqui, ó. Pronto, pai. Peguei, ó. Já tem aqui, ó. Tirar esses troncos aqui do caminho aqui, pô. Porque senão a gente fica sem espaço dentro de casa. Verdade. Ô, pai. Sabe que... Cadê as lanternas? As tochas? Ah, tá aqui comigo, ó. Calma aí. Dá um pouco aí. Aí, sete. Tá bom. Pai. Nossa, eu entrei aqui. Ouvi mais carvão. Vamos ver se eu tenho mais. Aí, beleza. Eu vou continuar descendo aqui a escavação. Será que eu encontro alguma caverna? Não sei. Ah, o menino encontrou. E aí, pai? Ó. Cuidado. Guilherme, você tá descendo. Guilherme, Guilherme. Presta atenção. Presta atenção que você tá fazendo. Você tá descendo errado. Ô, mãe. Coloca mais ali em cima. Coloca mais. Eita. Aí, foi. Imagina você tá sem... Imagina você tá sem as coisas. Guilherme, olha pra mim, ó. Olha como é que eu tô minerando. Eu estou entre dois blocos. Tá vendo? Então, um dos blocos sempre vai estar me segurando. Um dos blocos sempre vai estar me segurando. Então, não tem como eu passar direto. Olha lá. Tá vendo? Tranquilo. Vou descendo. Então, eu tô seguro sempre. Cadê você? Aqui, ó. Olha pra cima. Caramba, você colocou uma tocha aqui dessa distância? É. Calma aí. Já volto. Ui! Calma aí, pai. Deixa que eu vou colocar aí, ó. Eu vou colocar o chavaú. Guilherme, você vai morrer, Guilherme. Por que que você pulou lá de cima? Ah, é porque... É porque eu fui colocar uma tocha, só que não deu tempo. Ó, você viu que a gente passou por um minério aqui, né? Qual? Minério de cobre. Não é cobre, esse minério aqui, ó? Minério de cobre. Cadê? É, cobre. É cobre. Tá. Vou continuar descendo. Ainda tenho 20 degraus ainda pra poder continuar descida. Foi? Uma foi? Foi outra? Quebrou a minha picareta, hein? A minha já tá quase na morte, é? Mas eu tenho um monte. Não, eu fiz um monte. Se quer, eu doprei minha picareta aí. Eu pensando que é você que tá iluminando. Eu segurei a tocha na mão. Deixa eu mudar ela aqui pra mão secundária. Qual que é o botão mesmo? É o F. Põe a tocha na mão secundária, filho. Ah, mas escureceu? Não tô te ouvindo, filho. Ah, escureceu. Filho, eu dormi. Não tô te ouvindo, filho. Tá cortando. Você foi dormir? Escureceu. Escureceu. Tá, agora eu não sei onde é que tá a tocha aqui, ó. Peraí que eu tô subindo já. Deixa eu só... Pai, você tá ouvindo daí? Subi. Tô chegando. Cheguei. Fechar a porta aqui. Deitei. Pronto. Estamos dormindo. Bom, eu acho que pro primeiro episódio já tá bom, né, filho? É, gente. Já tá bom pro primeiro episódio. Já deu pra fazer bastante coisa, né? Acho que você direcionou a gente direitinho aí no jogo, pelo menos por enquanto. Acho que você tá indo bem aí. Vamos ver aí se a galera vai gostar aí nos comentários, né? Se você vai curtir, né? Pra ver se a gente continua. Pra gente dar continuidade aqui, começar a encontrar as cavernas, pegar os minérios. Mas você já fez aí sua primeira, né, um quartinho aqui, né? Tem um quartinho aqui com as duas camas, ó. Beleza. Tem nossa casinha aqui. E a gente tem acesso aqui pro lado de fora aqui, ó. Tranquilo, ó. Onde você já tirou um monte de árvore já. Beleza? Dá tchau aí pra todo mundo, filho. Opa, 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 opa. Já mata, mata. É que ele tá vindo atrás de mim. Que? Por isso que ele tava te ignorando. Certo? Dá tchau pra todo mundo, filho. Então, tchau, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, na verdade do episódio, né, que a gente tá fazendo uma série, curte e dê curte, inscreva e ative o sininho para todas as notificações. É isso aí. Beleza? A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. 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 Falou.